Caramba, dá pra ver tudo no embate Você quer tirar foto? Rapaziada, foi bem louco Mas foi lá pra Matinhos lá no rolê esse final de semana Aí tamo voltando agora Mas vai passar ali em Ali em Morretos lá Vai descer aquele rio lá de Boi Ela é bem louco Vai ser o rio de Boi A BR aqui é massa A BR é bem lisinha, bem da hora Dá pra acelerar um pouquinho Só pra dar umas esticadas Mas não muito, né A vestia tá bem limpinha Deixa eu mostrar pra vocês O bagulho tá bem suave de Acelerar, não tem ninguém Na verdade tem, né Mas não muito igual antes Também Aqui veio uma segunda-feira pra praia De volta lá na quarta-feira só Nossa Só os loucos Mas é bem louco as ideias, cara Hoje é quarta-feira Aí veio segunda-feira à noite Não tinha ninguém na BR, né O bagulho Mas nem deu pra chopar um pouco, né Não tem muita gente, né Olha os matagal do lado ali, mano Vem louco O bicho gosta de comer, velho O bicho gosta de comer, Leandro Claro Ah, você vai dar seta atrás ou porra? E aí, galera O HB20 atrás ali Veio dando seta, não sei o quê Vamos acelerar, coé O HB20 tá atrás lá ainda Não sei se vai dar pra ver Mas não vai dar pra ver Olha lá Ah, lá atrás, né Ele tá vindo, ele tá vindo Olha lá, HB20, vai vir de volta Vamos ver se vai dar seta de volta Se deu seta de volta, olha lá Vindo bem louco Bora aí É, rapaziada Voltamos de novo no bagulho Tivemos que sair lá da BR Pra entrar pra morrer HB20 de volta Ele foi lá, colou atrás E seta de volta Foda, esses caras é foda Vai botar um radarzão ali, mano Sessentinha, porós Estradinha de morrer Magulho e vai, ó E pra não descer o Rio de Boia, Leandro Descer o Rio de Boia Vou filmar em 3D pra vocês aí Aham Ó, galera Vocês não ligam Minha cara de sono Porque o bagulho tá foda Ó a carona de sono Tá foda Tá foda o bagulho Olha a estradinha, rapaz A estradinha bonita aqui, ó Ih, o que que deu no carro do tio aqui? Deu pau? Ah, não, ó Ó, tirando a fotinha do visual aí Ô, caralho Top, estradinha top, galera Tesão de lugar Aí, ó, galera Cidadezinha de morrer Isso aí, ó Lugarzinho top, hein, ó Ó o cara pedalando sem as pernas, velho Nossa, cara O maluco pedalando sem as pernas, mano Caralho É, morrer É, morrer Tessa cidade, né, mãe Tessa cidade de morrer sem uma pílula, velho Ó, assim, muito bom Ó Quase travou, cara Quase travou teu teto, hein Tô meio com pote, gente Potezinha, hein, bem top, ó Ó Nós tá meio perdido aqui, Pedalho A gente tá atrás daquele rio de... Aquele rio pra descer de boia, tá ligado? Quero ver a gente achar aquele rio agora aqui Aí vai andando aqui Do cara mandou a gente ir reta aqui no bagulho aqui Que nós já achas, gente? Mandou ir reta e perguntar no posto, ó Porra A hora que a gente parou ali do cara Levou um susto, mano O cara olhou pra nós, assim Opa Beleza, Pedalho? Tremendo na base mesmo, balu Também? Mas é bem louco uma parada uns caras aqui no meio do nada Aqui no meio da PR Vocês que sabem, senão é só seguir reto ali pra ir pro... Não Pra Serra da Graciosa, mas eu não sei onde que fica o rio da boia Então aqui nós já vamos perguntar aqui, né? Fiz o posto aqui, ó Posto ropaça Nossa, 4h19, gasolina Vai, galera, perguntamos ali pro maluco ali Ele mandou nós só virar as esquerda ali Esquerda e direita ali na frente ali Mas só que tá um trânsito da rua Que agora não dá pra entrar Vai, caminhãozinho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Isso Aqui, olha lá Aqui, olha lá Esquerda e direita 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 Próxima direita Ok Não, não Estação ferroviária, olha Pode ir É, aqui é pra entrar na estação, nesse bagulho Olha a bicicletinha Olha a bicicleta Olha a bicicleta Olha o dia, né? Aqui Comando regional aí, pesado Comando regional aí, a polícia aí sempre protegendo o povo aí Nossa, é verdade Nós tomamos enquadrão monstro, né? Nós tomamos aquele enquadrão monstro mesmo Mas devia ter filmado, mas a câmera tava ligada Olha no litoral, né? Eu olhei no litoral com enquadrão monstro ainda Olha só vocês aí Vamos amolo É, mas os caras já liberaram, já me taripou o carro, né? Vou tomar de cima aqui pra vocês verem como é que é o bagulho aqui Porque é tesão Olha a pracinha Olha o trilho do trem, rapaziada Aqui é o bagulho é louco Olha, o bagulho tá parado ali, velho O bagulho tá parado ali, o trem, mano Quase que nós tomamos no cu Imagina que o trem passa por cima de nós Nossa, só retona Olha a serrona lá na frente Vamos passar aí de mais um posto aí da polícia Vamos ver Tem bastante aqui embaixo Não, mas tem que ter, né? Senão os caras se matam nessas rodovias aqui Olha a visão do bagulho, que tesão Olha o top, galera Olha o top Olha o vento, olha no toco Daquele negocinho ali pra colocar no microfone Ainda pra o áudio ficar bom, tá ligado? Esse aqui é o Gabriel Rocha, galera Esse aqui é o DJ Gabriel Rocha O bichão é DJ aí Se vocês quiserem que toque aí numa festa pra vocês aí, ó Bichão vai Bichão é marco Esse aqui é um marco Esse aqui é bem louco, ó É bem louco Nossa, aquele bichão come, velho Aí chegou lá na praia A primeira coisa que o bichão fez foi comer e cagar depois O bichão cagou há 10 vezes já, cara O cara foi pra praia só pra comer e cagar, né? O cara foi pra praia só pra comer e cagar, ó O cara foi pra praia só pra comer e cagar, ó O cara cagou umas 11 vezes só lá na praia, ó O bichão é bem louco Olha, velho Olha que tesão a vista do bagulho aqui, mano Vou botar de cima aqui pra vocês, porque tá um pouco E aí Top, galera, top Pousada Hakuna Matata Hakuna Matata Tá lá Tá na hora da graciosa Tamo chegando no bagulho Aí, galera, chegamos aqui no bagulho, ó Chegamos aqui na palatinha Que eu acho que é aqui, ó Vamos entrar aqui pra ver se não for aqui Fodeu pra nós, ó E agora, que exato Onde a gente vai? Complexo turístico Porto de cima, mano Fala que maluco ali, olha aí Pra descer o rio de boia lá pra frente lá Pra descer o rio de boia lá Pra descer o rio de boia lá Queria a boia? É Beleza Tem um senhor ali, ó Ele que aluga a boia Beleza Obrigado, mano E aí, galera O bagulho tá vaziozão, mano Vamos ver como é que der Só o rio de boia Não, vamos lá ver a água primeiro Pra pegar o boia aí Verdade, a gente vai lá ver a água primeiro Depois a gente volta aqui Daí pra ver E nós é bem louco Olha só que tesão a casinha Nossa, que tesão Olha as casinhas Tudo com pedra e madeira em volta Que tesão Pousada Itupá, mano Nossa, ó Que tesão Desgarrado Pousada Itupá Mais uma pousada Pousada Itupá Pousada Itupá Pousada Itupá Mais uma pousada Itupá Pousada Itupá Pousada Itupá Pousada Itupá Riozinho, né Mas o carro encheu de fogo Vamos ver como é que tá rindo aqui Essa sujeirada Que é como um porco da... Vai, ó Que lato, velho E aí, que andado, ó Ai, que andado Ai, que andado Ai, que andado Tá muito gelado, mano Tá gelado a água, hein, mano Tá Não, água clarinha Carlinha, ó É só pra turma Dá pra atravessar Você riu aí, né Como tá lá no meio É um garfo É um garfo É verdade É um garfo ali Um bagulho Nossa Ô, mano Tem um peixe aqui, tá ligado, velho Nossa Mas entrou mesmo na água, né Ele é bem louco Ele é bem louco Tá gelado, tá Tá gelado, tá Ó, rio top, galera Top, top, um bagulho Só capaz de cair aqui Nossa Caralho, mano Quase caímos, velho Tá bêbado, esse grão Aí, ó Pesão, ele rio, velho Ó, galera Recomendo vocês virem pra cá, hein Que o bagulho é tão estesão Ó, top Ó, top Aí, galera Ó, a água tá limpinha Ó, aqui é até onde mergulhar, hein Aí, como é que vai mergulhar aqui no cabo, na água Só mergulhar com a cara, só num bagulho Opa, onde? Poxa, o Jão, que era fotinho Ó, galera Mas não achamos ali, ó O carinha da boia Entramos lá Não tinha ninguém Ninguém atendeu nós Nada Aí tamo vazando aqui, mano Ais pra cima aqui Vê se nós acha Pega a visãozinha do rio aí, rapaz Tá certo E aí, galera Aí, galera Como é que eu faço se eu venho escondido Se alguém custar uma foto eu vou E agora com uma enrascada O número que eu lembro é o da minha namorada Olha aí galera, olha a vista do bagulho Que tesão Top, agora é top, não é? Vamos dar uma paradinha aqui no meio do mato Aqui no pedaço que dá pra entrar aqui É que dá pra entrar no rio ali pra nadar Vamos ver qual fita aí Eu tô com a camerazinha também pra filmar na água Nesse caso eu entrar né Porque é porque eu sou cuzão, não sei nadar também Vamos ver qual fita aqui no bagulho E aí galera, olha, tá descendo as pedras aqui Porque ele é bem louco Tá atravessando as pedras E vai lá pra baixo lá do rio Vamos ver qual fita desse rio Quê? Eu tô até vendo que eu vou me arrebentar no chão aqui Eu tô até vendo que essa câmera vai parar dentro da água Opa, só não cai aí Caralho Vou até cortar o chão aqui Vou até cortar o chão aqui Vou embora Galera, tipo ódio meio ruim aí que tá na casezinha que é prova d'água Aqui não dá pra nadar não E aí O que é isso? 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 O que é isso?